Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso vídeo de número 7 da nossa playlist sobre DNA e RNA. O nosso assunto de hoje será a heterocromatina e eucromatina. Se você tem dúvida em relação a esse assunto, fique comigo aí até o final do vídeo. E se você tem gostado dos vídeos aí, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também não esqueça aí de deixar os seus comentários que sempre serão muito bem-vindos. E aí, galerinha, é o seguinte, a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês é que cromatina nada mais é do que um DNA em intérfase. Agora, se você não viu os vídeos anteriores da nossa playlist, procure lá, dê uma olhada neles, que eles são extremamente importantes para te embasar, para que você possa continuar entendendo tudo sobre DNA e RNA. E o vídeo de número 6, né, que nós falamos sobre cromossomos, cromonemas, cromatina, genes, então eu te mostrei que fundamentalmente isso aí é tudo farinha do mesmo saco, né? Então, são todos os conceitos muito relacionados até. Só que quando nós pegamos cromatina hoje, nós daremos aí um detalhamento maior em relação a ela, então vamos lá, então olha só. Quando nós pegamos a cromatina, a primeira coisa que eu coloquei ali para você é que cromatina é um DNA em intérfase, ou seja, quando a célula não está em divisão celular. A célula pode estar em duas divisões celulares, ela pode estar em mitose ou ela pode estar em meiose, lógico, depende da célula. Mas só existem essas duas divisões celulares. Se ela não estiver em mitose ou se ela não estiver em meiose, ela só pode estar em intérfase. Agora é o seguinte, cromatina eucariota, ela não é formada só por DNA, ela é formada por DNA mais estonas. Esses detalhes já foram ditos, já foram falados em outros vídeos anteriores, então procure lá. E quando nós pegamos aqui a chamada cromatina, então eu vou colocar ali um pedacinho dela e vou ampliá-lo para você, só para você perceber ela em nível mais detalhado. Inicialmente você percebe que você tem algumas regiões mais lineares ali da cromatina e você tem algumas regiões que são mais enroladas, condensadas. É o seguinte, eu vou colocar ali para você os números ali 1, então portanto esse número 1 que eu estou colocando para você, são aquelas regiões ali mais linearizadas ali e essas regiões enroladas eu vou colocar 2, então portanto está lá, eu coloco duas regiões 2 ali para você, pode que você pode ter vários, o número ali não importa. Agora é o seguinte, esse número 1 aí se refere basicamente a chamada eucromatina e quando você pega os dois ali, eles se referem a heterocromatina. Então a eucromatina nada mais é do que o material genético, nada mais é do que a parte da cromatina que representa o DNA descondensado. E eu passo que quando você pega a heterocromatina, ela representa a região do DNA, representa a região do material genético, é condensada, mesmo durante a intérfase. Então olha só, eu já disse a vocês que durante a divisão celular o material genético ele fica condensado e forma estruturas que são chamadas de cromossomos. Então logicamente o cromossomo, terminou a divisão celular, os cromossomos que são totalmente condensados, eles vão voltar a se descondensar. Isso lógico, terminou a divisão celular, a célula vai voltar para a intérfase. Só que quando isso acontece, na realidade não é todo o material genético que se descondensa. Quando a célula volta à intérfase, existe um material genético, existe parte do material genético que se descondensa, que portanto forma eucromatina, e existe aquele material genético que não vai se descondensar, ele vai permanecer condensado. Ou seja, ele é condensado durante a intérfase e a divisão. E esse material é chamado de heterocromatina. Ok? É o seguinte, para a gente discutir um pouco sobre isso, eu coloquei duas células aqui para você, e aqui você tem então a célula intestinal e do outro lado ali você tem um neurônio. Então, lógico, quando você olha a célula, você nitidamente percebe que as células são diferentes. Agora, se elas são diferentes, aí eu te pergunto, por que elas são diferentes? Qual que é o fator determinante que faz com que uma célula intestinal não seja exatamente igual a um neurônio? Então, vem sempre a pergunta, né? Os DNAs dessas células aí, eles são DNAs iguais ou eles são DNAs diferentes? Então, geralmente, o signo vai ser as pessoas imaginando células diferentes e tem DNA diferente. Ou não? Mas se o DNA fosse exatamente iguais, as células deveriam ser iguais? Depende? Depende. Então, é o seguinte, o DNA é igual ou eles são diferentes? Depende do ângulo que você olha. Então, se você olhar, então é o seguinte, eu vou te mostrar essa diferença ou similaridade em relação a dois critérios. Quimicamente falando e em termos de expressão gênica. Então, é o seguinte, quimicamente falando, eu posso falar para você que o DNA que uma célula intestinal tem é exatamente o mesmo DNA que uma célula neuronal tem. Então, ambas as células são 2N, são diploides, ambas as células são 2N igual a 46, tem 46 cromossomos, com exatamente, teoricamente, os mesmos genes. Ok? Então, quimicamente, essas duas células têm o mesmo material genérico. Só que em termos de expressão, é o que eu vou te mostrar a partir de agora. E, logicamente, é o seguinte, nem todos os genes que estão ativos em uma célula neuronal estão ativos em uma célula intestinal. E o contrário também é verdadeiro, nem todos os genes que estão ativos em uma célula intestinal estão ativos em uma célula neuronal. Embora você tenha alguns genes que são fundamentais, básicos para a vida da célula, que estariam ativos nos dois lados. E você pode também até ter mesmo genes que são inativos nos dois lados também. Então, isso pode acontecer. Agora, é o seguinte, para a gente terminar a discussão, então, afinal de contas, então, DNA quimicamente ele é igual, tem a mesma sequência de genes, tá? Beleza. Só que, em termos de expressão gênica, lógico que isso muda. Então, genes que podem se expressar de um lado, podem não se expressar de outro e assim vai. Agora, é o seguinte, para você entender um pouco sobre isso, então, sem entrar em detalhes demais, porque o nosso foco aqui é o ensino médio. Então, é o seguinte, eu vou colocar ali a célula intestinal e vou pegar ali um cromonema. Aí, eu vou pegar ali um cromonema presente ali na célula intestinal, que é a célula de cima, e vou pegar o cromonema que está presente na célula de baixo, que é o neurônio. Agora, o que é cromonema? Cromonema nada mais é do que cada uma das moléculas que formam em seu, cada uma das moléculas de DNA, que em conjunto forma cromatim. Então, portanto, quando você pega o cromonema, ele se condensa como um todo e forma cromossomo. Então, o cromossomo, ele é formado por um cromonema condensado, ou inteiramente condensado. Só que, quando você pega, então, um cromonema, é cada um dos filamentos, ou cada uma das moléculas de DNA que compõem em seu conjunto a cromatina. Ou seja, a cromatina humana, ela tem 46 cromonemas. E quando você pega, então, uma célula em divisão, ela tem 46 cromossomos. Agora, se você pegar isso aqui, você vai ter que analisar o seguinte, olha aqui. A primeira coisa que você vai ter que notar é que, quando você pegar uma célula, ela é nitidamente diferente da outra. Agora, embora os DNA sejam iguais, tenham a mesma sequência de genes, mas eu vou colocar aqui para você o seguinte. Vamos pegar uma primeira região ali. Essa primeira região ali, sendo que é o mesmo cromonema que está embaixo, é o mesmo cromonema que está em cima, só que eles estão em células distintas, logicamente, Eu vou pegar ali e vou chamar aquela região de cima de H, e eu vou chamar a região de baixo aqui de E. Esse H vem de hetero cromatina e esse E vem de eucromatina. Então, nitidamente, você percebe o seguinte, a H, a hetero cromatina, ela é condensada, ela é espiralizada. E que, portanto, a eucromatina é descondensada, ela é desespiralizada. Isso, de uma certa forma, faz com que você tenha hetero cromatina, representa aquela região do material genético que é inativo, e quando você pega a hetero cromatina sendo inativo, você pega a eucromatina, é uma região descondensada e, portanto, ativa. Então, nitidamente, você percebe o seguinte, os genes que estão em cima são os mesmos genes que estão embaixo? Sim. Só que os genes que estão em cima estão inativos e os genes que estão embaixo estão o quê? Aí vamos pegar a segunda região. Se eu comparo a segunda região, nitidamente você percebe o seguinte, embaixo eu teria o quê? Heterocromatina, em cima eu teria o quê? Eucromatina. Representa os mesmos genes? Sim, são os mesmos genes. Só que em cima eles estão ativos e embaixo eles estão inativos. Pega uma terceira região. Olha só, já pegou a manha da coisa, né? Então, em cima é hetero cromatina e embaixo eu cromatina. E que, portanto, em cima é inativo e embaixo é ativo. Então, como você já viu e já percebeu, então eu vou colocar mais diretão. Então, olha só. Em cima nós temos, então, nessa região agora, na quarta região, eu cromatina em cima e hetero cromatina embaixo, ou seja, ativos em cima, inativos embaixo. Mais uma vez eu coloco ali uma diferença, então é hetero em cima e eucromatina embaixo. E aí, enfim, só para ressaltar, só para não ficar sempre a ideia de que sempre será hetero cromatina em um e eucromatina em outro, você pode ter determinadas regiões que são eucromáticas nos dois cromonemas, nas duas células. Então, você pode ter regiões ali gênicas que são essenciais para o funcionamento geral da célula, que sejam ativos tanto em um quanto em outro. Lógico, tem muitas gênicas que serão assim. E embora também você possa ter regiões que podem ser hetero cromáticas nos dois cromonemas e nas duas células. Ou seja, gênicas que poderiam ser inativos tanto em um quanto em outro, ok? Então, fundamentalmente é o seguinte, o DNA quimicamente igual, mas em termos de expressão gênica, logicamente, com essa condensação ou descondensação da eucromatina ou da hetero cromatina, é que gera, então, o que nós chamamos de diferenciação celular. Ou seja, as células se tornam diferentes não pelo fato delas terem DNA diferente, mas pelo fato do DNA expressar genes diferentes. Então, fundamentalmente, é isso que torna as células diferentes. Isso é diferenciação celular. Imagine só você. Todos nós já fomos uma única célula. E foi uma célula ovo-zigoto que foi formada a partir da fecundação, logicamente. E a partir dessa célula ovo-zigoto, você teve divisões celulares, que são mitóticas, e você aumentou em número, no número de células do seu corpo. Só que, na verdade, o seu desenvolvimento embrionário não é baseado única e exclusivamente no aumento do número de células, mas também na diferenciação celular. Ou seja, as suas células se especializam e se tornam, logicamente, têm funções diferentes e formas diferentes para atender, logicamente, às mais diversas necessidades que você tem no seu organismo. e que, portanto, dessa forma, você nitidamente percebe que, embora o material genético seja igual, a expressão dos genes é que é diferente. Ok? É isso, galerinha. Espero que eu possa ter aí contribuído para que você possa aí ter aumentado ainda mais os seus conhecimentos sobre DNA e RNA. Ok? Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.